Olá, sejam bem-vindos ao Pode Ser, meu novo canal, novo projeto que eu tô amando compartilhar com vocês. Eu sou a Kassélico e vim aqui conversar sobre desenvolvimento pessoal, um dos temas que eu mais gosto, com assuntos intrigantes, histórias de pessoas que a gente vai ler, receber, que eu tô recebendo de vocês e ajuda também de especialistas nas áreas pra trazer o melhor pra você. E nesse episódio eu quero trazer pra vocês um dos assuntos que eu sei que tem mais gente que me acompanha há muitos anos, que é a minha espiritualidade. Mas antes disso eu quero pedir pra vocês seguirem o canal do YouTube se vocês quiserem assistir o vídeo, seguirem o áudio no Spotify e acompanharem Kassélico nas minhas redes sociais no Instagram, que lá a gente vai sempre soltar quando tiver novidades. Bom, e o que significa espiritualidade pra mim? Eu venho de uma família bem misturada, que tem muitas religiões, católico, espírita, judeu, ateu. Então eu sempre convivi e vivi em um lugar que tinha essa liberdade de cada um poder ser aquilo que quisesse. Então eu gosto muito de relembrar pra contar pra vocês um pouquinho de como foi essa infância. E essa infância pra mim foi de uma menina muito curiosa, que eu acho que foi uma das características mais importantes pra eu me deparar com a espiritualidade, que era um assunto constante em casa. A fé era algo sempre comentado, falado. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais conquistou essa curiosidade em mim, de falar o que é isso, o que é essa fé. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi sempre saber que Deus me amava. Então eu não ficava preocupada se uma religião, se um tipo de fé me falava que eu tinha que fazer tal coisa, que eu tinha que praticar tal coisa, ou que eu tinha que ir até um lugar, que eu tinha que fazer uma reza, que eu tinha que... Cada um entendia que mesmo que existiam leis, existiam algumas regras em várias religiões, eu sabia, primeiro de tudo, que Deus me amava. E o Brasil é um país que tem muitas crenças. A gente é uma mistura de várias raças, então é mais que normal e natural a gente aqui no Brasil ter essa abertura e essa mistura pra conhecer. Então acho que muitos como eu foram e são pessoas muito curiosas, que gostam de olhar o outro, que gostam de se encontrar. E acho que a diferença aí da religião com a espiritualidade, religião significa aquilo que te liga a Deus. Então, se você tem que ter uma religião para te ligar a Deus, a espiritualidade vem romper com isso, onde você está conectado e você pode ser intensamente conectado 24 horas com Deus, sem precisar de um rótulo ou sem precisar de um lugar, de uma crença. E principalmente isso, acho que conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que Deus era exatamente como eu, criança, acreditava. Que Deus era amor. Por quê? Quando a gente vem com essa certeza de que Deus é amor, a gente entende também que não existem e não podem existir dogmas, doutrinas, crenças que limitam esse amor de Deus. Onde existe esse limite, onde existe essa regra de que Deus só ama até tal ponto, é aí que eu me deparo com o que eu vou contra. No sentido de, não, eu acredito que Deus também ama após os limites. Por quê? Porque Deus é perdão, porque Deus é justiça, porque Deus conhece o nosso coração. Porque uma das coisas que mais me fez bem também foi conhecer a Bíblia. Conhecer, ler a Bíblia. Por quê? Ali eu entendia que muitas coisas das quais eu acreditava faziam todo sentido e me davam ainda mais respaldo de falar, eu tenho certeza daquilo que eu acredito. Que é um Deus que olha para o nosso pensamento, que sabe daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto de falar até e educar os meus filhos é que a gente esteja alinhado. Que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente sente sejam uma coisa só. Que acho que é um dos maiores desafios, inclusive nos dias de hoje, com crianças, com adolescentes, com jovens e com adultos. Porque a gente, muitas vezes, a gente pensa uma coisa, mas a gente fala outra, a gente sente uma outra. E aí a gente precisa alinhar tudo isso. Que muitas religiões, inclusive religiões budistas, hinduístas, elas trazem essa coisa com os chakras, por exemplo. Então a gente começa a olhar e quando você é curioso, quando você respeita a religião do outro, você começa a olhar quantas coisas parecidas, quantas afinidades, quantas coisas são iguais entre essas religiões. E eu acho que o mais importante é isso, é a gente olhar o que tem de similar entre as religiões para a gente entender, talvez, qual é esse conceito meio universal da espiritualidade. Onde a gente pode entender melhor vários momentos da história, vários momentos e vários lugares diferentes da história. A gente vê que pessoas eram diferentes, pessoas estavam em terras diferentes, viviam histórias diferentes, viviam períodos diferentes, com regras, com leis, com poderes, com política. Tudo muito diferente daquilo que é hoje. Mas, se a gente consegue olhar e triar o que tem de similaridade, é onde a gente consegue chegar num conceito comum. Essa é a minha busca desse conceito comum. Porque esse conceito comum é onde eu encontro uma peça de espiritualidade, de fé, que vão me conectar com Deus, que vão me conectar com essa certeza, a fé é a certeza de que todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. Então, a fé é esse poder e essa certeza de que nós, seres humanos, homens, conseguimos ter de falar, vai dar tudo certo. Então, ela tem um poder e ela tem uma força muito grande, onde você tem que canalizar essa força para algum lugar. Então, se você quer canalizar para a sua ligação com Deus, você vai conseguir fazer o quê? Você vai, com essa força, trazer essa ligação. E quando você não depende de um rótulo de religião, quando você não depende de um local, de uma igreja, quando você não depende de uma pessoa, de um líder, você consegue se conectar automaticamente com Deus. E isso é o que eu busco para mim, para os meus filhos e é o que eu quero trazer com esse episódio para você. Quantas pessoas falam, Carol, a espiritualidade para mim é quando eu me ligo com uma igreja, a espiritualidade para mim é quando eu consigo ver alguma coisa boa na natureza, ou é quando eu faço uma oração e essa oração é atendida. Mas, muitas vezes, quando vem, se você acredita em uma receita de bolo, que se eu fizer isso, isso e isso, vou colher tal coisa, muitas vezes pode funcionar. Mas, e quando isso não funciona? Aí, a sua espiritualidade morre, né? Que é o que muita gente me fala. Carol, eu sinto que Deus não me ama tanto, eu não estou ligada com Deus, eu não consigo ter essa conexão que você está falando. E aí, eu olho e falo, na verdade, você não consegue porque você está preso à maneira que você foi educado, à maneira que, na cultura do seu país ou da sua cidade, do seu bairro, da sua família, você foi doutrinado a acreditar em tal coisa. Mas, gente, a gente está no período da informação, da tecnologia, do avanço, da evolução. Então, eu acredito muito que, para evoluir, a gente tem que deixar de lado, deixar para trás as coisas que a gente aprendeu, porque a gente pode se abrir para outras coisas, para uma religação diferente com a nossa fé, com a nossa espiritualidade e com o amor. E muita gente que me acompanha no Instagram sabe um pouquinho mais da minha história, da minha ligação com essa espiritualidade que eu tanto amo falar. Mas, para quem ainda não me conhece, eu quero contar um pouquinho para você de como foi essa minha caminhada durante esses últimos anos na espiritualidade, que eu vou chamar dessa forma. Primeiro que eu contei para vocês que a minha família tinha muitas religiões e tudo era muito bem-vindo. A fé era algo muito falado e permitido, não só permitido, como estimulado dentro da minha casa. Então, eu era aquela criança com 12 anos que achava que já conhecia todas as religiões, que achava que já sabia de tudo, como muitos jovens acreditam que sabem. E a gente está sempre aprendendo. Então, eu tenho 35 anos e eu, mesmo assim, estou aprendendo. Mas eu aprendi muito sobre esse tema com essa vivência super intensa que eu tive nos últimos anos. Com 14 para 15 anos, eu comecei o meu primeiro relacionamento amoroso com uma pessoa que era evangélica. E, automaticamente, eu, super curiosa, eu falei, eu quero ir nessa sua igreja, eu quero conhecer. Como que funciona? Por quê? Eu conhecia várias religiões e não conhecia essa nova religião para mim, que era uma época, inclusive, no Brasil, que a religião evangélica começou a crescer bastante. Isso foi perto de 2001, 2002. E aí, quando eu frequentei e fui para a igreja, eu falei, nossa, finalmente eu achei um lugar que é aberto, que fala sobre Deus, amor, perdão, tudo que eu sempre acreditei como criança. E aí, fez muito sentido aquilo para mim e eu falei, que bom que agora eu posso conversar com pessoas que acreditam 100% em Deus da forma que eu também acredito, que você não precisa ir até um lugar, que você não precisa falar com uma pessoa para se sentir bem, para se sentir correto, né? Então, para até receber coisas, já que você estava bem, está correto e aí está fazendo as coisas direitinho, que é aquilo que a gente foi educado, né? Nossa cultura mostra muito isso. Então, a gente faz as coisas certas, a gente é abençoado. Se a gente faz as coisas erradas, a gente é amaldiçoado, a gente recebe as consequências daquele erro. E aí eu fui me envolvendo bastante, fiz curso, comecei a gostar muito de falar e a ver as pessoas se sentindo também amadas por Deus, que é uma coisa que eu amo ver até hoje. E aí eu falei assim, nossa, que legal, eu quero começar a ajudar cada vez mais. Então, comecei a fazer parte de projetos muito gostosos, muito bons que a igreja fazia, que eram projetos que morador de rua, com criança, com idoso, enfim. Coisas muito importantes que eu até levo até hoje dessa história, que é o terceiro setor que me fez muito bem para continuar criando e gerando impacto, principalmente para a criança, que é uma coisa que eu vou deixar para contar para vocês em outro episódio. E aí depois de sete anos, mais ou menos, que eu estava nessa igreja, eu comecei a ver que o meu pensamento e o meu raciocínio tinha sobre a espiritualidade, sobre Deus e quem Ele é e como Ele é comigo, e o que eu faço para Ele, por Ele, com Ele. E eu percebi que eu comecei a ter um outro tipo de raciocínio que me levou à religiosidade, que me levou a um pensamento que não era o pensamento da Caroline, criança, inocente, pura, que acreditava. E aí eu falei, não, espera, em algum momento algo desviou daquilo que eu acreditava. E eu não consigo dizer para você qual é esse momento exato de falar assim, olha, foi tal dia, tal hora. É uma constante intenção boa de fazer o bem, só que os caminhos que são praticados no entorno, as práticas que acontecem na instituição tal, foram práticas que eu não sei o começo, o meio e o fim, mas, quando eu vi, eu estava achando, eu estava falando para as pessoas que elas tinham que entregar a dízima, entregar a oferta, entregar não sei o quê, para poder ter tal coisa. E aí eu peguei e me vi assim também em um momento de, que eu acho que muitas pessoas que estão, em algumas entidades religiosas sentem, que é um momento onde você fala, pera, eu estou tratando o líder, a líder, os líderes, como Deus. Eu não estou mais tratando eles como autoridades, eu estou tratando eles um passo acima dessa autoridade, que é quase colocar eles no lugar de Deus. Então, eu olhei para aquilo, foi um momento que eu comecei a me deparar com algumas coisas, tanto na área de saúde, eu tinha um grande, grande amigo que entrou em coma, teve um episódio ruim na saúde, e aí ficou anos ali, aquilo começou a me mostrar, durante aquele momento eu comecei a ver muita coisa, e aí eu comecei a resgatar um pouco essa Caroline, que era mais curiosa e mais livre para exercer a fé como ela quisesse. Então, houveram outros episódios com relação a dinheiro, com relação a política, com relação a poder, a vaidade, e aí eu comecei a ver que eu estava numa posição também de líder que estava sendo colocada por outras pessoas, pelo povo, pelas pessoas que estavam ali perto, como uma pessoa também acima, acima de uma autoridade comum, estava sendo colocada como uma divindade, muitas vezes, tinham vezes que eu orava por alguém, essa pessoa era curada, e como Jesus colocou lá na Bíblia que a gente lê, e acho que isso é algo muito importante de aprender muito sobre a Bíblia, Jesus falou assim, a sua fé te curou, Jesus nunca falou eu te curei, então, o poder não estava e nunca esteve nessas, nesses líderes e nas divindades como a gente coloca, como a gente quer exaltar, e na verdade, muito pelo contrário, são canais, são instrumentos, muitas vezes, para potencializar a fé, como eu gostaria muito que acontecesse a partir de hoje com você, que você ouvisse, sentisse mesmo a sua fé potencializada através dessa minha experiência, dessa maneira nova de compartilhar essas experiências com vocês, mas acima de tudo, lembrar-se que o poder e a espiritualidade e o poder de Deus está dentro da gente, independente da maneira que você se conecta com Deus, ele está dentro de cada um de nós, e aí quando eu comecei a perceber que eu virei a Carol que foi colocada em um outro patamar, e esse outro patamar, ele te permite muitos benefícios, e eu não vou dizer que é ruim, que esses benefícios são ruins, porque é um benefício que você fala, nossa, que gostoso, que delícia, o ego gosta, a vaidade gosta, ele te dá poder, ele te deixa em um lugar acima dos outros, e muitas vezes, eu comecei a olhar aquilo e falar, pera, não era bem isso que eu queria, e aí eu voltei várias casinhas, eu comecei a analisar, foi um dos momentos eu acho que mais difíceis da minha vida, porque eu tive que fazer uma ruptura diferente de uma ruptura de um relacionamento, era uma ruptura de um relacionamento só que espiritual, era algo muito mais enraizado, mais forte, mais poderoso dentro de mim, e muito mais difícil também de conseguir romper, então, eu passei assim, um momento bem delicado, de muitos pensamentos, assim, conturbados mesmo, porque você fala, gente, quem que eu sou, quem sou eu, e calma, porque eu achei que eu era aquela, agora eu sou essa, e quem que eu sou de verdade, então, cadê a minha fé, cadê Deus, será que eu errei em algum momento, será que ele vai me perdoar, então, você tem que resgatar, lembrando que sim, ele vai te perdoar, sim, ele te ama, Deus, seja ele, força, energia, a maneira que você conseguir enxergar na natureza, eu vejo muito o poder de Deus e a demonstração do amor e da perfeição dele através da natureza, então, foi nesse momento que eu decidi romper e resgatar a minha fé e a minha espiritualidade, que não iriam, dessa vez, depender de mais ninguém e de mais nada, e principalmente de nenhum rótulo, e hoje, aos 35 anos, ainda nova para muitos, mas me sentindo mais madura com relação a fé e a espiritualidade, o que eu posso falar para vocês e que perguntam bastante é sobre ritual, Carol, como que você faz, como que você se conecta, uma das coisas que eu sempre falei depois dessa ruptura foi que a minha casa é a minha igreja, então, eu me sinto dentro da minha casa, do meu lar, eu me sinto protegida, eu me sinto amparada, eu me sinto sem precisar de pai, mãe, marido, filhos, eu sinto que a minha casa virou o lugar onde eu posso me abrir e posso meditar, orar, estar com Deus da forma que eu gosto e que eu me encontrei, mas o mais importante não é você ver o que eu faço, o que o outro faz, o que o fulano está fazendo, o mais importante é você encontrar uma maneira que você se sinta bem, eu me sinto bem quando eu compartilho e quando eu troco experiências com amigas, com amigos meus, eu me sinto bem quando eu abraço os meus filhos, eu me sinto bem quando eu brinco com eles, eu me sinto bem quando eu trabalho, quando eu estou junto com a minha equipe, com o meu time, eu me sinto bem quando eu compartilho com vocês através das redes sociais, então esse se sentir bem pode ser suficiente porque a gente está em contato com ele, com Deus na forma mais linda e mais natural o tempo inteiro, a gente pode estar aqui falando e pedindo para ele nos ajudar, para ele nos abençoar, para ele conduzir as nossas atitudes, muitas vezes quando a gente erra, como será que a gente pode melhorar, isso é evoluir e espiritualidade para mim é um caminho muito forte, muito bom, muito saudável para a nossa evolução, então não fique olhando o que um faz, o que um deixa de fazer, o que te ensinaram, o que você tinha que fazer e não fez e deixou de fazer, busque você estar bem com você, ah Carol, você está falando que se eu estiver bem com a minha família e se eu estiver trabalhando e se eu estiver bem com o meu corpo e com os meus pensamentos, eu estou conectada com Deus? Sim, eu estou te falando que você pode sim estar conectado com Deus em todos os momentos da sua vida, não precisa ser em um, mas sim, é claro que eu tenho o meu momento que eu gosto muito de estar no meu banheiro, no banho, é um momento que eu acho que eu me sinto vulnerável no sentido de não estou tão protegida de uma forma onde você acha que a vulnerabilidade ela te traz uma conexão também importante com Deus, então ali onde eu estou achando assim que ninguém está me escutando porque está caindo água do chuveiro então só Deus está me escutando é um momento que eu muitas vezes coloco músicas que me fazem bem músicas que eu gosto músicas que me fazem muitas vezes olhar para dentro de quem eu sou como eu sou e buscar ser melhor buscar olhar os meus erros e acertos e pedir muitas vezes a ajuda e essa ajuda ela vem com coisas muito pequenas a gente às vezes está esperando que a gente veja um brilho que Deus baixe que a gente veja um anjo falando com a gente e na verdade são coisas muito pequenas que cooperam para o nosso bem que virou o meu mantra todas as coisas cooperam para o nosso bem para o bem daqueles que amam a Deus sim mas todos nós amamos a Deus da nossa forma do nosso jeito então sim tudo coopera para o nosso bem e você pode encontrar nas pequenas coisas que vão dando certo na sua vida o amor de Deus e nas coisas que não dão certo o livramento ou pera o que eu posso fazer melhor será que essa porta não se fechou e será que essa pessoa não saiu da minha vida porque Deus tem um motivo ainda melhor para mim e isso vem nas coisas ruins que a gente vive também tanto nas grandes perdas nas grandes situações de luto e de tristeza que todos nós temos mas a gente pode ver isso como uma sempre uma oportunidade de crescer de melhorar e de aprender com aquela situação que eu acho que virou assim a minha maneira de olhar e de viver a vida o que eu vou viver e o que eu vou aprender com essa situação por pior que ela seja e se você está num momento que você está se sentindo afastado se sentindo longe e gostaria talvez de resgatar ou de ter de aprender de saber como é você não está sozinho eu também vivi isso muitas vezes tem momentos na nossa vida onde a gente questiona a Deus e a gente nem quer questionar e a gente acaba questionando por que que aconteceu ai estou com raiva agora estou com isso estou com aquilo poxa e aí por causa dessa raiva por causa dessa sensação e desse sentimento você acha assim que Deus virou as costas para você e que você não é amado então eu acho que o mais importante é entender que mesmo que você tenha os seus momentos de rebeldia de raiva de dor de tristeza ele está com você e ele continua te amando e ele nunca vai fazer nada para te destruir para te trazer o mal muito pelo contrário é sempre para trazer o bem acho que essa diferença da gente ver o copo meio cheio ou meio vazio é onde está esse clique de ter essa força da fé desse poder que a gente falou que está dentro da gente para a gente pegar e levantar no outro dia e falar vou fazer melhor porque Deus continua me amando e agora a gente vai ter o momento de trazer um especialista e esse momento vai sempre chamar do lado de cá e hoje eu convidei o Pondé que é uma pessoa que eu admiro muito já fiz algumas lives com ele ele é filósofo escritor e professor uma pessoa que tem aí bastante bagagem cultural para trazer um pouquinho do que é espiritualidade primeiro eu diria que esse tema da espiritualidade a gente precisa situar que a expressão ela acaba hoje tendo um sentido bastante vago que é mais ou menos alguma coisa a ver com religião mas sem muita instituição sem estar necessariamente ligado a um pertencimento a uma igreja a uma comunidade religiosa mas a origem a expressão quando começa a ser usada por exemplo no século XVII na França significava a vida prática de religiosos católicos freiras padres que por ter uma vida saturada de liturgia ritual retiro espiritual vida afastada do mundo acabava criando uma espécie de intimidade com Deus e essa intimidade é que era chamada de espiritualidade ou ciência dos santos esse sentido se perdeu de lá pra cá e hoje quando se fala em espiritualidade pode ser alguém que leu um livro budista legal ou alguém que está fazendo yoga ou alguém que decidiu mudar a alimentação porque é uma natureza durante muitos anos meus alunos da FAP trouxeram convidados pra aula que pertencem ao que se chama normalmente estudos da religião de novas espiritualidades que são crenças vinculadas à produção cultural hoje vinculadas a redes sociais que pode estar ligado a qualquer coisa que se imaginar houve épocas que estava ligado a séries sobre vampiros documentários falsos sobre sireias ETs ETs espiritualizados muito sábios terapeutas de todos os tipos que dizem operar a partir de energias que circulam pelo universo e pelo corpo e eles canalizam pra cura Então a palavra espiritualidade hoje pode significar qualquer coisa que supostamente não seja o banal da vida cotidiana que transforma essa pessoa de alguma forma em alguém especial em alguém com contato com o ser superior a algum tipo de sabedoria O fanatismo enquanto tal ele pode estar vinculado tanto a religiões tradicionais formas radicais de prática religiosa que pode existir em qualquer religião histórica judaísmo islamismo cristianismo hinduísmo budismo e que nesse sentido não é alguma coisa o fanatismo não é alguma coisa específica de uma religião nos últimos anos se acostumou a associar o fanatismo religioso a alguns grupos islâmicos radicalizados ou mesmo a práticas cristãs pentecostais no Brasil quando alguém diz está vendo Jesus Cristo na igreja ou começar a falar línguas estranhas então o fanatismo não está necessariamente vinculado ao que se chama espiritualidade hoje como uma vida desvinculada de uma vida meramente material no cotidiano histórico o fanatismo ele normalmente está mais ligado a religiões historicamente determinadas agora é claro que pessoas podem ficar fanáticas por um tipo de alimentação e achar que a comida que ela come vai salvar o mundo pessoas podem ficar fanáticas com a ideia que o mundo vai acabar amanhã por conta do aquecimento global o fanatismo é uma característica humana não é necessariamente só vinculada a religião e muito menos a espiritualidade bom, quero agradecer o áudio que o Pondé mandou a gente realmente abre a cabeça quando a gente começa a escutar alguém que mostra um pouco de um lado ainda mais abrangente para a gente conseguir entender e saber que algumas coisas são naturais do ser humano algumas coisas a gente consegue sim entender que as culturas aquilo que a gente falou aqui de momentos históricos de épocas muito diferentes foram mudando e líderes que aparecem surgem e terminam em diversos lugares em áreas diferentes do mundo onde ele traz sim conceitos diferentes sobre fé sobre espiritualidade mas eu acho que é muito legal a gente abrir sempre a cabeça para escutar o que o outro tem a dizer e eu acho que é isso que eu quero sempre compartilhar de como eu sou bastante aberta e gosto de escutar e ter essa troca sem pré-julgamentos e a gente olhar e falar tudo bem eu escutei isso escutei aquilo e agora eu quero formar a minha ideia sobre isso isso é o mais único e o mais importante que a gente tem na nossa vida e o que a gente carrega conosco que é exatamente a nossa opinião que ela pode sim ser formada e ela pode sim mudar a gente pode mudar de opinião muitas vezes sobre vários assuntos na nossa vida então o mais legal é que eu quero muito ouvir a sua opinião quero muito ler o seu comentário quero que vocês leiam o que outras pessoas estão escrevendo aqui porque isso que sim vai ser essa troca tão importante sobre o que eu falei sobre o áudio do Pondé o que é espiritualidade pra você esse foi o primeiro episódio do podcast pode ser pode ser pra mim pode ser pra você pode ser do lado de cá do lado de lá pode ser uma maneira nova da gente olhar muitas opiniões diferentes muitos lados diferentes e sempre tá aberto pra aprender e o mais importante pra evoluir trazer muito desenvolvimento pessoal pra gente comenta aqui deixa o seu recado deixa o seu comentário com o que você quer ouvir nesse podcast nos próximos episódios e comenta sobre o de hoje segue no youtube pra ver o vídeo segue no spotify pra ser alertado aí receber os alertas de quando tem um episódio novo e se você ainda não me segue lá no instagram arroba casélico eu espero você no próximo pode ser no próximo pode ser e aí e aí